Oi galera, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês Que é o desafio 300 reais em 3 minutos no shopping Oh my god E como vocês já sabem, eu fazia aqui no canal 100 reais em 3 minutos Só que no shopping 100 reais, tipo, não dá pra comprar nada, né? Então eu decidi fazer 300 reais em 3 minutos E vai ser um pouquinho diferente, porque como o foco vai ser roupa É impossível eu conseguir comprar algo que seja tipo 100% 300 reais redondo Porque roupa tem um valor um pouquinho mais caro Então se tiver perto do valor, eu já posso trazer tudo pra casa Então antes da gente ir pro shopping, dá o seu like aqui embaixo pra mim Se esse vídeo aqui chegar em 12 mil likes, eu faço mais vídeos desses pra vocês Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito por mim E pela Mayara, que ó, a gente tá indo pro shopping só pra fazer isso, cara E me segue no Instagram, é leoborsocanal Então chega de falar e vamos conferir o vídeo Chegamos A Mayara foi lá, ó, acabou, acabou disso, vocês viram? Ela foi provar roupa Enquanto isso, eu estou aqui sentado Porque aqui embaixo só tem feminino, então eu não vi nada do masculino Mas a primeira loja que a gente escolheu é a ceia, tá bom? Então eu vou esperar ela provar a roupa dela E depois a gente sobe lá pra cima Porque lá que é aonde vai ter roupa pra mim, entendeu? E aí eu tô muito ansiosa, cara, e com medo Porque eu não quero pegar coisa de tamanho errado Porque senão o quê? Vou ter que vir outro dia trocar Eu tenho óculos igual esse Só que branco Aqui, pegou emprestado Nunca mais devolveu, faz 50 anos Ou seja, não tenho mais óculos Mas eu adorava ele Ai meu Deus, eu tô muito nervoso, cara Será que vai achar coisa legal? Mayara vai ficar contando tempo E aí eu vou parar Então se passar o tempo É porque ela é só, você não sabe contar Mas ela vai contar direito, né Mayara? Vou Tá lá, eu vou chegar mais perto Daí a gente já começa a contar de verdade Porque eu não perdi meu tempo aqui no infantil Não tá contando ainda Um, dois, três e foi Ai meu Deus, foi Que medo, gente Hum, que estresse a calça Bonitinha Mas é muito sem graça Nem vai caber em mim Até eu chamei o tamanho não Deus me livre Calma, vamos lá Olha Sem graça, sem graça Ah, essa Bonito Gostei O que vocês acharam? Lindo Ah, 79 só Gostei dela Tá bom, se eu não achar mais nada eu pego Ai meu Deus, eu quero muito uma preta dessa Dá pra fazer muito, muito look Legal 129 Ah sim, já vai boa parte do dinheiro, né? Mas eu gostei Muito Vou levar, o que vocês acham? Vou levar Não tenho que pensar nada Não dá tempo Ah, o que mais? Só isso? Será? Quanto tempo tá? 57 57 Tá, tem mais 10 segundos nessa loja Ahn Ai meu Deus Não tem nada que eu tenha gostando Tá, foi Foi? Então tá, gente Nessa loja Só achei um item que eu gostei Mas só foi boa a parte do preço E é a única jaqueta que eu vou comprar Porque não dá pra comprar mais nada Então, cara, sim Mas então Já que eu já achei meu item Vamos lá pagar O tempo tá parado E quando eu for pra outra loja Eu coloco de novo, entendeu? Porque senão Aí, tipo, 3 minutos não dá pra nada Gente, eu vi agora Que essa blusa é M Só que eu sou muito grande Meu tamanho é G Então vamos cruzar os dedos Pra que dê certo Não posso falar palavrão aqui Mas você já sabe o que aconteceu Se for M, né? Eu vou ter que voltar outro dia pra trocar Mas Chegando em casa Então a gente vai se serviu E vamos pra próxima loja Uh! Gente, chegando na segunda loja A segunda loja é Riachuelo Porque eu sempre vejo aqui Então acho que aqui eu vou encontrar Alguma roupa que eu goste Eu queria uma calça e tal Mas não sei se eu vou achar Fala aí, Maíra 1, 2, 3 e foi Foi? Ai meu Deus Não gosto, não gosto Shorts Então, não A gente tá no inverno E aqui em Curitiba tá mó frio Ahm Essa calça não Ela não estica Ai, não tem nada aqui que eu goste Ai meu Deus Tá dando tempo Ai, socorro Eu não sei o que comprar Olha isso Gostei Gostei, gostei, gostei A Maíra tá longe, gente Mas Gostei de uma aqui Gostei O que você acha? Parabéns Quanto tempo? 52 Ai meu Deus Tem que dar um minuto no máximo, tá? Na verdade tem que dar um minuto Ai, tá O que você acha? Gostei dessa também Tem um troço diferente Ai, eu acho que já foi Então eu não vi o valor, droga Deu tempo Ai meu Deus Ai, eu não vi o valor Ali, ó 69,90 Aqui, ó Tá aqui debaixo de sua vaca Vê pra mim, Maíra Chama pra eles 69,90 69 mais 89 dá quanto? A gente vai passar agora E a gente vai calcular de verdade Eu já volto pra ver se deu mesmo essas compras Ou se eu vou ter que perder tudo nessa loja Ai, não quero Gente, agora sobrou 20 reais A gente tinha feito as contas A gente tava aqui Ai meu Deus Ainda sobra 40 Mas não, só sobrou 20 Triste Porque eu queria mais dinheiro Agora eu tô aqui em outra loja E essa é uma loja que assim Eu entro pela parte do masculino Então o que que eu fiz? Não vou poder pegar a roupa masculina dessa vez Lá nesse tour Posso pegar infantil Posso pegar feminino Mas menos masculino, entendeu? Porque eu já vi o que que tem E aí não seria justo, né, Maíra? Então agora eu já vou começar o cronômetro daqui Da onde eu tô Tipo, não tem nada que eu possa comprar aqui Tipo, não faço ideia Mas a gente vai começar daqui Vai lá, Maíra Quando você falar já Eu tenho um minutinho Três, dois, um Já Foi? Meu Deus Eu, às vezes, tem algumas coisas Que eu acho bonitas do feminino Mas eu não sei Acho que mais acessório Mas não sei Acessórios Cadê? Óculos 29, 22 40 Não, vai tudo passar o orçamento Não rola Ai meu Deus Ai que desespero Deixa eu ir lá Na parte do caixa Tem um negócio que é tipo Um monte de tralha Meia Meia Eu amo meia Deixa eu ver 12,90 12,90 Adorei essa aqui Muito Tumblr Maravilhosa Deixa eu ver se eu acho mais algum item Urgente Quanto tempo? Ai meu Deus Sabe o que que tem aqui De pouquinhos reais? Não sei Não tem nada Ai meu Deus Quanto tempo? Quanto tempo? 10 segundos Ai meu Deus Não tem nada Nada, nada, nada Pincel com 40 reais Não Deu? Só peguei a meia então Mas tipo A diferença vai ser de poucos dinheiros Vou pagar até a hora que eu chegar em casa Uh! Tcharam! Cheguei em casa agora Então vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Vou mostrar pra vocês Meu outfit Vamos passar por essa brusinha Tá menina Porque eu comprei ela na C&A E eu comprei ela Porque ela é toda preta Não tinha nada assim Tudo que eu tenho É cheio de estampa de casaco E ele estava de 119 por 129 Vocês sabem o que que é isso? Ficou maravilhoso Vocês vão ver lá no meu Instagram Essas peças todas aqui Tá bom? Próximo Na Riachuelo Eu comprei esta brusinha Aqui Que ela também é toda preta Toda vazicona Mas aqui ó Ela tem uns inscritos Que eu não faço ideia Do que seja inscrita na verdade Need rules Alguma coisa assim Rules você carrega Por causa da música Da Dua Lipa Preciso de regras Olha lá Maiara é bilíngue Entendeu? Ela acha Se ela não for Porque ela é burra Tá bom? Então você ignora E a gente continua Sem saber o que que é Essa daqui foi 89,90 Ok Na mesma loja Eu comprei esta outra Brusinha aqui E esta daqui é tipo Filinha mesmo Camiseta Só que ela tem Toca E ela tem toca Gente Muito linda Essa daqui Porque ela é toda militar E eu gosto de militar Olha essa meia calça Ai meu Deus Quase caí E ela foi 70 reais 69,90 Linda Adorei E também tem Essa meia aqui Que ela foi 12,90 Olha isso Cara Da NASA Ela é cano longo Eu nem vi o tamanho dela Porque eu tava muito na correria Mas é o caso 44 Tamanho é cano L Não faço ideia Que seja isso E somando tudo Deu este valor aqui Ou seja A gente conseguiu Cumprir o desafio Cara A gente é muito Ó Top Corre me seguir no Instagram Pra você ver todas essas roupas Aqui lá Nas minhas fotos Minhas fotos são ó Maravilhosas E comenta aqui embaixo Se vocês gostam do tipo de vídeo Eu posso fazer sem comprar roupa Da próxima vez O que vocês acham hein É isso E até o próximo vídeo Falou Tchau Mua